Música Williams Trindade, Viola Caipira Viola Caipira aqui na sua TV NET Feliz 2019, viu gente boa? Obrigado sempre você que acompanha a programação Trazendo os grandes nomes da música sertaneja por aqui São talentos da região de Porto Ferreira Pelo interior do estado, enfim É sucesso? Está aqui na sua TV NET Estamos começando a caminhada de 2019 E hoje a gravação aqui do nosso programa Com a dupla Caetano César e Gabriel Prazer em conhecê-los, sejam bem-vindos ao nosso programa Williams, pra nós é um prazer muito grande participar dessa programação maravilhosa E trazer um pouco da nossa história, das músicas e da música sertaneja, né? Beleza, tudo bem? Eu sou o Gabriel, tá? É um prazer pra gente estar aqui nesse programa Viola Caipira Junto com você, uma nova amizade que a gente está fazendo aí Legal, esse meio aqui a gente conhece muita gente boa, né? Graças a Deus, estendendo sempre as amizades E bons contatos, né? É verdade Com gente boa, a gente faz bons contatos e boas parcerias também Com certeza Vamos falar um pouquinho da dupla? Então, nós somos, a gente, na verdade nós somos gaúchos Somos da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Mas já estamos morando há quatro anos na cidade de Limeira Legal É quando a gente gravou esse nosso último CD A gente já gravou em São Bernardo do Campo com Cláudio Baeta Que é o baterista do cantor Leonardo já há anos E a gente falou assim, ó, nós vamos gravar, mas vamos morar em São Paulo, então Vamos divulgar E graças a Deus a gente está muito feliz Há quatro anos já morando na cidade de Limeira Divulgando, tocando as festas da região aqui Está muito bom, muito gostoso Qual que é o grau parentesco de vocês aí? Irmãos Irmãos, né? Nós somos de Caxias do Sul, mas imaginei, né? Possivelmente são irmãos Que time vocês torcem lá? Eu estou expulento, ele é gremista Grêmio É grenal Tem briga em casa Tem que ter rivalidade No Sul eu sou Grêmio também, viu? Nós gostam muito do Grêmio, assim A gente que acompanha o futebol, né? Tem muita saudade do Grêmio quando foi campeão brasileiro em 81 Foi campeão mundial Tinha ali uma seleção Assim como o Inter também, né? Já teve aí grandes times A coisa mudou muito O futebol modernizou Eu entendia quando assim A numeração era de 1 a 11 Era o lateral direito Era o volante Hoje com pivô, não sei o que lá Já não Fugiu um pouquinho da regra do conhecimento Mas é legal Virou matemática, né? Então, rapaz É 4, 2, 3, não sei o que lá Não entendo muito dessa forma Mas a música sertaneja, a viola E o futebol Eles têm ali um Caminham lado a lado, né? É verdade Tem a ver A música e o futebol sempre caminharam juntos, né? Mulher, bonita Bebida São coisas que combinam Da música Totalmente Música, na verdade, combina com tudo Verdade, verdade E fala pra gente Você já tem CD gravado Vocês em shows cantam aí músicas de autoria Como que é o repertório da dupla? Sim A gente tem um CD autoral, né? Que a gente grava músicas Eu também sou compositor Então, nosso CD é dividido com músicas da gente Músicas de amigos do Rio Grande do Sul De Goiânia Que também nos dão as músicas pra gente estar cantando Então, a gente tem o segundo CD Nós estamos no segundo CD já Um foi gravado no Sul E esse último que foi gravado aqui em São Bernardo do Campo São Paulo mesmo, né? Caetano César e Gabriel São de Caxias do Sul São irmãos Um torce pro Grêmio O outro pro Inter Atualmente residem em Limeira E estão aqui na TV NET Gravando Viola Caipira E cantarão a primeira música pra nós Vamos cantar então A música que a gente faz no show Vamos mostrar de tudo Gosto quando sua mão Vem passeando meu corpo Atrevida minha sanha Me atiza, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Gosto quando seu olhar O puro mel O puro mel Eu guardei para doçar Fruto especial Fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amaram bem Que apaga qualquer mal Viola caipira Viola caipira Viola caipira Viola caipira Quando a gente veio do sul Eu já trabalhava em bandas de baile Então eu fiquei 15 anos Como funcionário vocalista Das bandas de baile no sul Então fazia Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Sempre vivia na música O Gabriel foi ser corretor de imóveis Um monte de coisa Eu era menos vivo E agora sim Nós vivemos Desde que viemos para a Limeira Ele também Então a gente já vivia Dois anos Antes de vir para a Limeira No sul Fazendo só Tocando Fazendo shows E agora aqui também Só fizemos isso Graças a Deus Mata uma curiosidade da gente Sobre as terras gaúchas lá O sertanejão assim Ele emplaca também Ou mais o vaneirão Lá o estilo é diferente Como é que é? É a gente A gente veio para São Paulo Realmente porque o Rio Grande do Sul É muito tradicionalista Então assim Rola muito sertanejo Mas é aquele sertanejo Que já vai praticamente estourado De São Paulo Então as festas Sempre tem muitas duplas O povo aprendeu a gostar De música sertaneja Mas ainda para os artistas de lá O pessoal acaba gostando mais De tradicionalismo De coisa assim Não dá muito espaço para isso Isso foi um dos motivos Que a gente se deslocou para São Paulo Para se Deus quiser Voltar para o sul Com o sertanejo Para poder mostrar para o povo Como você diz Aqui tem mais concorrência Mas tem mais espaço Isso é verdade E a respeito de compor Você quer falar um pouquinho Do seu trabalho É mais fácil cantar Mais fácil escrever Como que você analisa? Na verdade o dom de compor É muito legal Eu prefiro cantar Eu não tenho uma preocupação De compor Por exemplo As músicas que tem no CD São músicas que levaram Um, dois anos para fazer Eu não tenho aquela preocupação De estar compondo Mas sempre quando a gente vai gravar Um trabalho A gente procura colocar Ou a metade Ou pelo menos Umas três canções Que são inéditas Composições da gente mesmo Legal E é bacana isso aí Fortalece o trabalho É um filho que você tem ali No CD Com certeza E compor é uma coisa muito É muito legal Porque muitas vezes Vem uma melodia Vem uma Tem uma música que eu fiz Há poucos Que a gente vai gravar No próximo agora Que eu queria trazer A história Da história em quadrinhos De desenho Que a gente assiste Para a vida normal da gente E aí eu acabei fazendo Uma moda Que a gente até registrou E já está produzindo Para o próximo CD Que fala da história Da Cinderela Mais um trechinho Para a gente ver História de princesa Que morava num castelo Vivia em seu mundinho Não achava nada belo Não tinha amor A procura de paixão Esperava o seu príncipe Príncipe encantado Pra sair daquela torre Ser seu namorado Viveu uma paixão Sim, viver uma paixão Mesmo que a bruxa Tente atrapalhar Se olhar pro lado Você vai notar Sou príncipe encantado Que ama você Se der seu coração Eu vou cuidar você Rapunzel Jogue suas tranças Rapunzel E assim vai Legal, legal Mostra no CD pra vocês a moda Olha, Tonho Você que gosta, né? O Tonho gostava muito Do Ultraceve Um tramez Poxa vida Como fazer isso Daniel Bune, né? É só uma época, né Tonho? Na TV preto e branco ainda Falava Cecil Huck Na TV preto e branco A gente ficava louco Mas por que não aparece verde? Fala que é Mas é preto e branco Na televisão A gente não entendia Que simplicidade, né? Então eu consegui trazer Da ideia da Cinderela Uma história pra Que legal Pra vida real Então tem muitas composições Tem uma que tá no CD também Que o cara deu carro novo pra mulher Geralmente o marido Ele gosta de agradar Aí ele deu carro pra mulher E ficou com o pau velho pra ele Certo Aí a letra diz assim Eu tenho uma namorada Que por ela estou gamado Ela comprou um carro zero E eu comprei um carro usado Foi dar uma volta na praça Exibir o carro seu Ela foi no carro dela E o amigo dela comeu Comeu o carro, né? Ela vive esnobando Com seu carrão importado Eu ando com meu pau velho Batendo pra todo lado Na quarta-feira Ela foi mostrar seu carrão pro povo Ela foi no carro dela E o amigo comeu de novo O cara é folgado Só quer andar com o meu carro, hein? Diz que carro e mulher São coisas que não se emprestam Passei a mão no pau velho E comecei a fazer a festa Com o poçante Pus pra fora Pra dar uma lavadinha A vizinha se encostou E ficou toda molhadinha Tá no CD aí, meu sabe? Muito boa Muito boa essa música aí Você quer falar alguma coisa também? Fica à vontade, viu? Eu tô fazendo estilo mais coruja, sabe? Eu só escuto Tá prestando atenção Se quiser fica à vontade também, viu? Então, são composições da gente Muito legal essa O pau velho a gente já canta Em tudo que é lugar A galera curte Você tem gravado em CD essa aí? O pau velho tá no CD Eu vou pedir pra você depois aí Deixar esse CD Eu tenho meu programa na rádio Primavera aqui de Porto Ferreira Primavera M Das 8h ao meio-dia E a gente toca os talentos da região O pessoal que participa E eu faço questão de tocar essa música No programa Já na primeira oportunidade, viu? Opa, vamos deixar o CD, sim Vamos dizer que vocês participaram E tamo divulgando o trabalho aí Legal Será um prazer A gente depois Vamos manter contato E através de... Quero que vocês deixem No finalzinho aí Os meios Zap zap Instagram Etc e tal, né? Hoje a rede social é uma facilidade, né? Ah, tem tudo É, não tem jeito não Vamos cantar mais uma moda? Vamos cantar Deixa o Gabriel cantar uma Já que ele tá... Isso, ele tá com vontade de cantar Vamos lá Se escondendo aí De novo estou aqui Bebendo, fumando e chorando De saudade dela Eu nunca pensei Que o seu adeus pudesse acabar comigo Tanto assim Uma bomba explodindo aqui dentro de mim Vai rasgando meu peito da vontade Eu choro E a solidão A de dona tá tomando conta da minha cabeça E nada que eu tente faz com que eu te esqueça Feito um trem desgovernado Eu perdi a direção E é bebendo que eu busco uma saída O que me resta agora é esse violão E uma casa caída A gente acha que é mais homem Quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você Da minha vida E é bebendo que eu busco uma saída O que me resta agora é esse violão E uma casa caída A gente acha que é mais homem Quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você Da minha vida O que me resta agora é esse violão Williams Trindade Viola Caipira Tá aí, Caetano César e Gabriel Participando aqui do nosso Viola Caipira Pela sua TV NET Mas vamos fazer um intervalo, tá? Pra gente tomar uma aguinha Eu vou agradecer aqui ao Varejão Cruzeiro Também a Casa de Carnes Primavera Lá de Santa Cruz das Palmeiras Muito obrigado, Maria Martins, mais uma vez Por receber aqui toda a estrutura E a equipe da TV NET Agradecer também ao Fernando Oliveira Pois é, Destaque Brasil TV Ele que retransmite o nosso Viola Caipira Um abraço, viu, Fernando? Sucesso pra você E também eu vou chamar agora Uma picanha recheada Você acha que é bom? Desce bem assim a qualquer momento Tenho certeza disso Se você estiver desanimado, né? Com conta pra pagar sem dinheiro E um amigo convida você pra comer uma picanha recheada Esquece toda a depressão Passa todo aquele mal-estar, né? E já começa a pensar positivo O dinheiro já aparece Depois paga a conta Eu vou chamar aqui o Renato Silveira Ele faz parte da produção Lá da Iliane Camargo E enquanto a gente faz o intervalo Ele vai mostrar pra gente Como é que faz uma picanha recheada Então a gente vai aprender Se puder degustar também E voltamos já já Com Caetano César e Gabriel Aqui na sua TV NET Olá pessoal Eu estou aqui novamente E hoje Um dia especial Dia de churrasco Eu vou estar preparando aqui Vários tipos de carne Ok? E principalmente A picanha Que será a nossa estrela E claro Eu e o meu amigo Zé Bob E vamos aos ingredientes Pimentão amarelo Pimentão vermelho Pimenta doce verde Pimenta doce vermelha Cenoura E queijo mussarela Cebolinha Tomilho Orégano Manjericão Manjericão E manjericão roxo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, agora eu estou colocando o recheio aqui, tá? Essa abertura que eu fiz aqui, favorece muito também para você fazer uma picanha invertida, tá? Só que ela tem que ser uma picanha menor, senão você não consegue inverter ela para que essa capa de gordura fique por dentro, o que vai marmorizar a carne. Mas em breve, nós vamos fazer essa picanha invertida aqui para vocês. Olha, quem gostaria de ver o preparo de uma picanha invertida? É só clicar aqui no canal, bater o sininho e deixar a sua sugestão. Agora eu vou preparar o resto do tempero. Pessoal, é que a câmera não consegue captar o cheiro. Isso aqui é muito cheiroso, muito cheiroso, demais. A gente só precisa ter muito cuidado para não abrir a lateral da canha. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui está a nossa picanha recheada, preparada para ir ao fogo. Você pode colocar no forno, você pode colocar na grelha ou você pode colocar no espelho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto